Na hora da transferência, eles conseguem mudar a chave do destino. No lugar de pagar o fornecedor, essa grana vai toda para os criminosos. O criminoso fica do outro lado da tela, esperando que o golpe dê certo. Por meio de um vírus no computador, o golpista frauda compras online, alterando o código do destinatário do PIX. A nova modalidade é chamada de Golpix. O golpista instala um antivírus, desculpa, um vírus, um malware dentro do computador da vítima. E ele fica esperando, a gente chama de stand-by, ele fica esperando uma transação financeira. Então, vamos pegar um exemplo clássico. Você vai fazer uma compra online, num site online, e você vai pagar via PIX. Então, quando você copia a chave PIX, que a gente fala o Ctrl-C e o Ctrl-V, Então, quando ele vai fazer essa transferência para a instituição financeira, ele altera esse código e traz o código do golpista. Então, quando você vai confirmar esse PIX, se você não prestar atenção, você acaba fazendo o pagamento, em vez de para a instituição onde você está efetando a compra, ele vai para um golpista. Segundo esse especialista em segurança digital, o vírus entra no computador quando a pessoa acessa e-mails ou sites não confiáveis. Procura sempre acessar sites oficiais, de fabricantes oficiais, se você vai fazer a compra, se você vai fazer uma loja que você conheça, se porventura você for fazer uma compra num site que você não conhece, verifique situações de segurança, como certificados digitais do site. O PIX é o principal meio de pagamento dos brasileiros. De acordo com dados do Banco Central, 80% da população usam o sistema de pagamentos instantâneos. Hoje em dia, com o PIX é muito fácil fazer uma transferência bancária. Em minutos, você envia valores pelo celular ou então no computador. E isso chama a atenção dos golpistas que estão sempre se reinventando, assim como a tecnologia. Um estudo de uma empresa de proteção financeira aponta que metade dos usuários do PIX já sofreu alguma tentativa de golpe. E outros 9% já foram efetivamente vítimas de criminosos. Paula já foi vítima de golpistas quando tentava fazer uma compra pela internet. Caí e comprei um iPhone pelo Instagram. E como é que foi? Aí ele me pediu uma entrada e eu mandei só uma entrada, né? Foi R$ 500, mas se eu tivesse mandado o valor inteiro, teria sido um prejuízo bem maior. Aí abriu o boletim de corrença, tudo, mas o valor só volta um dia se a quadrilha inteira for presa. Depois disso, a jovem aumentou os cuidados. Nunca mais se despediu pela internet. Boa parte das pessoas redobra a atenção para evitar ser a próxima vítima. Você presta atenção quando você está fazendo o PIX? Você tem algum cuidado para não cair em golpe? Confiro mais os dados que aparecem ali na tela do celular, né? Você acha que assim funciona? Eu acho que sim. Nunca caiu em golpe? Não, espero não cair também. Geralmente eu não passo assim com pessoas estranhas, mas em comércios mesmo. E essa é uma das dicas do especialista para o usuário se proteger dos criminosos. Então quando você vai confirmar o teu PIX, confirme o nome da pessoa que você está transferindo o seu dinheiro. Por quê? Ele pode fazer toda a engenharia social, mas quem confirma é você. Então se você está fazendo naquele momento do pagamento do PIX e aparecer um destinatário que você não conhece, não efetue o pagamento. Espere, consulte.